Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso Doce Realidade, hoje vamos fazer uma deliciosa canjica, uma canjica com caramelo, coco queimado, amendoim bem gostosa, vou ensinar todos os passos como fazer uma deliciosa canjica nessa maravilhosa live aqui do nosso Doce Realidade. Então, quero agradecer ao canal de todos que estão chegando, não se esqueçam de compartilhar e de deixar o like, que é super importante para esse canal, porque esse canal é doce de verdade, né? E não é a toa que é o Doce Realidade. Vamos então, vamos então esperar o pessoal chegando, eu tenho gente chegando já, temos gente chegando, vamos ver. Está chegando, Eva Criativa, minha querida, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde para você e uma ótima tarde também para a nossa queridíssima Lúcia Mucotaca, que está chegando. Eu vou arrumar aqui a live, vou colocar... Tudo? Boa, Eva Criativa? Quanto tempo fazendo live nessa hora, mais cedinho hoje. Cinco horas eu marquei na comunidade e mandei nos apps do pessoal que eu tenho contato também. Aliás, deixa eu só ver, eu vou no YouTube Studio, que eu tenho que colocar uma organização da live. Está num... só cinco pessoas. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Doce Realidade. Quero agradecer a todos pelo carinho, participação e a presença, que é muito importante. Antônio da Silva, meu querido, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, meu querido, como você está? Karina Botelho, muito bem-vinda. Karina Botelho, de qual cidade você fala, minha querida? Diz aí. Karina Botelho, né? De qual cidade você fala? Karina Botelho, a Eva Criativa, está cumprimentando o Antônio da Silva. É hoje mais cedinho, gente, porque oito horas está cansativo, né? Campinas. Um forte abraço aí para quem é de Campinas. Como você conheceu o canal Doce Realidade? Conta aí para a gente. Como você conheceu esse canal, esse canal doce, né? Através de vídeo, indicação, algum canal que nos conhecemos. Como foi? Conte aí, né? A Alessandra Botelho, que está falando bem-vinda para você. E muito bem-vindos todos que estão participando dessa live do canal Doce Realidade. Me chamam o Natan, né? Para quem não me conhece, eu sou da de Ribeirão Pires, São Paulo, na ABC Paulista. E estamos aí para fazer uma tarde gostosa, né? E maravilhosa para todos vocês. No YouTube agora, estava na live ao vivo. Entrei no YouTube agora, estava na live ao vivo e decidi entrar. Seja muito bem-vindo. Karina Botelho, me chamo Natan. Meu canal chama Doce Realidade. Eu ensino receitas de segundas e sextas ao vivo, em lives, do mundo, do universo da confeitaria. Hoje vai ter uma canjica de caramelo e coco queimado. Eu vou ensinar ao vivo, né? A canjica, com todos os ingredientes. Eu vou ensinar a tostar o coco. Vou ensinar tudo nessa live para vocês aqui. Tenho já aqui minha panela de pressão. E eu faço também um quadro chamado Prove e Aprove, onde eu provo as novidades que lançam do mercado. Dê uma olhada depois nos vídeos aqui do meu canal. E também faço resenhas de eletroportáteis de cozinha. Inclusive, essa panela tem resenha no canal. Tudo que eu uso também tem vídeos que eu faço a resenha. Então, o canal tem esses três nichos. Confeitaria, provas de novidades do mercado e resenhas de eletroportáteis de cozinha. Temos uma equipe... Eu falo equipe, não. Uma família maravilhosa. A Lúcia Botaca me segue desde quando eu comecei o canal. Aí eu estou rumo a seis mil inscritos, né? As lives são sempre de segunda e sexta às oito. Mas acho que eu vou mudar a live de sexta para quarta. Eu vou deixar depois atualizado. E a Lúcia também faz receitas. A Lúcia Botaca é o teu canal de receitas, ó. Quando eu cheguei na tela fixado, dá uma lida depois. Ela é uma pessoa maravilhosa, viu, Karina? E eu tenho uma família maravilhosa. Pessoas incríveis. Ainda não, mano. Saiu ontem na estreia. O vídeo deu 82 visualizações de ontem para hoje. Fiquei muito feliz aí que é maravilhoso. Então, está compartilhando a nossa live, gente? Faltou compartilhar. Né? A nossa live. Esqueci de compartilhar. Ok. Ok. E eu vou te convidar, depois, se a Rita Brava vem chegar, tem um canal maravilhoso também. que chama Doações com Alegria, que todos os sábados tem sorteios. E tem o canal do Wilson, tem o Leandro, tem a Mônica na Suíça. Um pessoal maravilhoso. Sempre aí. Vocês podem estar contando. Tá? Vou estar começando, então, a receita. Para não ficar tarde, porque a canjica demora um tempinho para cozinhar. Precisa de uns 30, 40 minutos, né? Vou mostrar a primeira parte da canjica. Aí eu tenho aqui já no coco também. Tá bom? Pode também. Na verdade, eu vou fazer o leite queimado, Wilson, Rita. Pode também. Tá bom? Eu vou usar o leite com açúcar queimado mesmo. Leite floreçado, amendoim, tudo bem gostoso. Para vocês. Então, vamos, então. Boa tarde, minha queridíssima Mônica Erzog, do canal Vida na Suíça, né? Aquele da Mônica, que faz uns vídeos maravilhosos. Ela tem um trabalho, assim, incrível. Ela mostra a vida na Suíça como ela é. Os trabalhos que ela exerce na Suíça. Faz vlogs maravilhosos de viagens. Então, se você quiser conhecer também, ó. Maravilhosa. A Mônica é top das galáxias. Hoje, Mônica, vai ter canjica. É na Suíça, fazem a canjica? Canjica é o Muguzá, né? Em alguns lugares também no Brasil. E vou começar, então. Vou explicar para vocês. Vamos para o nosso fogão, tá? Ó, aqui eu tenho o Mugutop. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Desculpa. Vamos começar, então, a colocar a nossa canjica para cozinhar. Põe na pressão, né? Eu agilizei e já fervi a água na minha java, tá? Para ficar mais fácil. Bom? Mas aí vai de vocês. Maria Auxiliadora Magalhães, seja muito bem-vinda. Maravilha. Que legal que você gosta dos vídeos. Seja muito bem-vindo. Um forte abraço aí para quem é de Minas Gerais. Muito legal. Que legal. Nós estamos muito felizes. A panela de pressão. Aliás, meus queridos, a panela. Está dando para ver? A panela de pressão. Está dando para ver, né? Eu acho que eu vou colocar... Vou colocar a nossa... Nosso tripé é um pouquinho mais alto, tá? Para vocês. Desculpa. Gasguei. Ó. Nós perdemos pressão, tá? Eu vou colocar canjica. Eu tenho aqui, meus queridos, 500 gramas de canjica que já ficou hidratada de molho. Tá? Eu vou colocar para cozinhar na panela, tá? Vamos fazer o vídeo, tá, gente? Do verbo. Hoje eu vou poder bater mais rápido com vocês. Né? Que é o tempo que a canjica cozinha, né, meus queridos? É o tempo que eu... Que eu vou colocar na nossa canjica para cozinhar. Vou colocar aqui fogo máximo. Para a panela de pressão, tá? Eu tenho já água quente. Para agilizar, né? O processo. Para ir mais rápido. Muguzar exatamente, Karina Botelho. Certíssima. Eu vou colocar aqui, ó, nossa água. Cozinhar a nossa canjica. Eu tenho água quente. Para agilizar. Nossa pede pressão, pegar pressão, né? Fica mais fácil. Aí eu não vou colocar nenhum açúcar, é só água mesmo. Tá bom? Nada assim para... Não tem necessidade, né? De eu colocar... Como que eu posso explicar para vocês? Não tem necessidade nenhuma de colocar açúcar, porque eu vou fazer bastante... Vai ser muito doce já. Então, quem pessoas corta açúcar na água que ajuda a pegar... Mas eu não vou colocar. Bom? Essa minha eu não vou colocar. Não tem necessidade nenhuma. Tá? Aí é de vocês, tá bom? Você pode estar escolhendo o opcional. Eu vou cobrir um pouquinho mais de água, porque ela é não mexadinha. Sandra Reis! Verdadeira coisa e tal. Sua arte. Ela mostra em seu canal. Muito bem-vindo a Sandra Reis. Hoje é canjica de caramelo com coco queimado. A Rita também. Muito bem-vinda, Rita Bravin. No canal Doce Sãs para Igrecia. Estamos com a gente da nossa live aqui do Doce Realidade. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Ah, tá no trabalho, Rita. Tudo bem, minha querida? Mais cedo aí, né? São três e quatro. Nos Estados Unidos, né? Tá ótimo, Rita Bravin. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu joinha. E grato pela sua participação. Eu vou colocar aqui na sua panela para pegar pressão. Vou colocar um pouquinho mais de água ali, porque eu dou uma aquecida na minha água, na minha jarra. Na minha outra jarra. Vou colocar aqui a nossa água. Boa tarde, Lilian. Seja muito bem-vinda, Lilian. Fazendo uma canjica com o pessoal hoje. Uma receita de febre e gostosa. Uma canjica dourada, né? Um canjico de caramelo, um pouco formado. Os ingredientes depois já está na tela. Quem quiser fazer também. Não é difícil, tá? Vou colocar a nossa panela de pressão aqui. Hoje vai ser um dia que eu vou mais bater papo com vocês também, né? Então, vamos colocar a nossa panela aqui, do ladinho. Aí, depois que ela pegar pressão, vou marcar os minutinhos dela aqui. Esse é o tempo que vamos conversando, né? Vou arrumar o tripé. Essa panela vai cozinhando o nosso... Essa canjica, né? Vai arrumando. Pronto, meus queridos. Deixa eu pegar o... Dez pessoas. A nossa live. Deixa eu arrumar aqui. Aê! Então, a nossa panela de pressão... É, eu vou colocar amendoim também. Com coco queimado, caramelo, amendoim. Vou mostrar todinho o processo que eu vou fazer com vocês ao vivo. Tá bom? Meu querido e amado Wilson Sampaio. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, meu. Estou fazendo aquela dica lá de direção. Bem gostosa interagindo com vocês. É comum usar o menu triturado. Exatamente, minha querida. Lúcia Mucotaca. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso Doce Realidade. Estou ao lado do seu pará de pressão. Hoje é uma canjica, gente. Vou ensinar a fazer o caramelo, para não ficar marronzinha. Vou tostar o coco com vocês também ao vivo. Vamos fazer todos os processos. E a Mônica está falando... Rita! Vai trabalhar! Vai trabalhar, Rita. A gente está trabalhando, gente, ainda, né? É, vida corrida, né? Coeiria. E a fruta... A dica vai cozinhar aqui. Ganhando pressão, eu coloquei já água quente para agilizar o processo. Bom? E o Wilson Sampaio, com muitas coisas, viu? Eu sou em Salvador, está quente. Aqui deu uma queda na temperatura. Está galando lá fora. Mas eu não estou com frio, não, até. Eu não estou, não. Olha, 10 pessoas na live. Que maravilha! Assim, Lúcia, eu não como canjica, nem com amendoim. Você não gosta de canjica, não, Lilian? Não gosta de canjica? Quem é de São Paulo que está na live hoje? Quem é de São Paulo? Só eu, a Lúcia e a Karina? Quem é de São Paulo? O resto é tudo de fora, né? Kellen... Kellen de Mácio, boa tarde. Seja muito bem-vinda à nossa live. Aqui do canal Doce Realidade, estou fazendo uma canjica. Está aqui a praia de que estou cozinhando. Já mostrei o processo de colocar na panela. Pouco 500 gramas, tá? De canjica para cozinhar. E a nossa receita, ela está aqui para vocês. Abaixo aqui na tela, tem a receita. E você fala de qual cidade... De qual cidade você fala? Eu sou Rio de Janeiro, mas nasci em São Paulo. Como você conheceu o canal Doce Realidade? Conta aí para a gente. A Lilian disse que não gosta de canjica. Natália, particularmente, eu não gosto, não. Você ama canjica, Kellen? Essa receita você vai gostar de fazer. Eu vou ensinar passo a passo para vocês, tá? Já está quase pegando pressão. Vou marcar o tempo ali no meu timing. 40 minutos para cozinhar bem. Porque a minha mãe, ela gosta, né, mãe? Bem macia. Eu gosto de canjica dura. Eu gosto de molinha, sabe? Prefiro só o caldinho. Como se conheceu o meu canal, Kellen e Márcio? Conta aí para a gente. Foi através aqui de indicação do YouTube? Você conheceu através de algum vídeo? Você conheceu o meu canal através de alguma indicação? Qual foi o vídeo? Se foi através de um vídeo, qual foi o vídeo que você visitou, conheceu aqui no meu canal? Conta aí para a gente. O Wilson mandou um beijo, mãe. Wilson Sampaio. Um abraço, ela falou para você. Obrigado, Wilson. Deus ame e samba, querida. 25 graus lá, mãe. 28, na verdade. Está calor. Minha mãe, o sonho dela é conhecer Salvador. Até faleceu na Salvador, visita o Wilson, viu, mãe? Fiz uma visita para o Wilson Sampaio. Levamos doce lá para o Wilson. Fazemos brigadeiros bem gostados por você comer. Não, Wilson? Hoje tem live do Wilson, gente? Hoje tem live do Wilson? Dom Branco? Não. Amanhã, hoje é sexta, né? Estou viajando. Está ok, Lilian? Vai lá, minha querida. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado pela profissão. Estou pegando a pressão a nossa panela aqui. Coloquei água quente rapidinho, gente. Pegando a pressão. Pronto. Vou marcar o tempo, os 40 minutos, para cozinhar bem, tá? Aí já... Seis horas, acredito que eu estou pronto, é rapidinho. Aí ela vai cozinhando aqui, mas ela vai conversando. Eu não sei se hoje eu chamo alguém para subir. Eu nunca chamo ninguém para subir na minha live, né? Acho que eu chamo. Ninguém vai querer também subir aqui, não? Não. Foi cancelado, Lúcia. Sim. Foi cancelado, a do Leandro. A do Leandro ia ter sete horas. Eu até vou... Eu vou ter que mudar meu dia de live. Sexta-feira está muito complicado para mim. Acho que eu vou mudar para as quartas-feiras. Vou fazer de segundas e quartas. Depois eu vou ter que atualizar meu banner. Eu vou fazer um banner novo. Atualizar lá. Aí eu vou fazer de segundas e quartas-feiras. Deixa eu ver aqui o negócio. Caixa de bombom, pudim de chocolate. Gente, a caixa de bombom está aumentando bem as visualizações, hein? Gente, como o pessoal gosta de vídeo de caixa de bombom. Isso é incrível. Encantos da Turquia. Seja muito bem-vinda. Uma ótima tarde. Grato aí pela sua participação. Bem-vindo ao canal Doce Realidade. Somos do grupo lá. Membros da Igria da Rita Bravin, né? A gente conhece lá o canal da Rita. Doce da Igrecia. Hoje eu vou fazer o queijinho que a panela está cozinhando aqui. Já pegou a pressão. Essa panela de pressão. Depois eu vou cair mais de tapinha porque espuma bastante essa panela. Que perigosa. Vai tirar a pressão. Assim, perigosa que eu falo que ela espirra, né? Deixa eu mostrar ali pra vocês. Olha lá. Nossa, a panela de pressão. Ela está cozinhando nossa canjinha. Bom, eu não preciso mostrar a panela, né, gente? Ela é uma panela de pressão que faz pouco barulho. Vocês vão perceber que legal. No canal tem resenha dela. Ali se você quiser conhecer. Ela é aço inox. Ela é do Shoptime da marca La Cuisine. Bem legal. É do grupo, né? Ela está aqui. Bem legal essa panela. Deixa eu ver do ladinho que eu não tenho medo, não. Essa daqui não dá medo. E está no meu grupo que está por indução aqui. Bem prático, bem legal. Depois eu vou pegar a panela e posso passar essa canjinha. Eu vou fazer o pão queimado. O caramelo, né? Vou estar ensinando o caramelo também. Muito legal essa canjinha. É triturar amendoim também pra vocês. Esse é um produto legal. Eu vou usar o processadorzinho aqui, ó. De cordinha. Dá pra ter o Proair. Talvez eu vou começar. Não é certeza. Talvez eu vá vender o Proair. Aí quem quiser depois fale comigo. Eu vou estar mandando no Zap aí. Talvez eu vou estar vendendo os produtos da marca. Tá? Aí quem foi de fora deu um jeitinho. Quem são bem vivos. Foi de São Paulo. Dá pra fazer um jeitinho aí legal. Pra não ficar puxado também. Bom. 20 minutos de live já. Passa voando, né? Um tempo. Quando eu fui para o Brasil, eu levei uma panela de pressão na mala. É mesmo? Sério que é isso da Turquia? Que coisa. As panelas daqui é diferente. São, né? Elas são mais modernizadas, né? O meu é elétrico e não faz barulho. O que? Para a depressão, Lúcia? Essa faz o cheitinho sim. Vocês vão perceber o cheitinho sim. Não deixa de fazer. Mas não é aquela coisa estridente, não. É bem tranquilo, bem sossegado, né? Hoje é dia 14, hein, pessoal? 14 de... Hoje é 14 de outubro já, hein? Não tá passando rápido a semana, né? Se não, tá passando bem rapidinho. Bem rapidinho mesmo. Vamos, então. Acho que eu já compartilhei a live com todos. Sandra Reis dá um oi. Escreve Sandra Reis. Tivemos bastante pessoas já. Passou aqui para a nossa live. Vamos. Algumas pessoas que eu não chamei aqui. 6 pessoas na live. Eu vou colocar fixado. Eu ia colocar o link da perda de pressão, mas acho que eu não vou colocar, não. Ontem teve a vida estreia, né? A vida estreia da... Da Canjica. Gente, acho que eu vou estribar alguém para cá. Vai ficar mais retinho. E ficar mais centralizado para vocês. A panela está aparecendo. E sejam bem-vindos ao canal da socialidade, né? O silêncio. O silêncio agora, né? O silêncio agora, né? O silêncio agora, né? Temos seis pessoas na live. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Codouça e Realidade. Estamos cozinhando aqui. A Canjica, 40 minutinhos para cozinhar aqui. E atender o mercado livre. Ah... Ah... Ah, sim, Lúcia. Certíssima. O Wilson está na live ainda, o Sampaio? A Eva vai ter vídeo de treino hoje, Eva? Está aí, Eva? Eva Criativa? Ah, não. Já teve. Ah, eu perdi. Perdi a live. Eu deixei de molho. Exatamente, Kellen. Deixei de molho, está aqui, usando a minha panela de pressão. Está vendo aqui? Está usando a panela de pressão. Deixei de molho, sim. Bom para a câmera que minha mãe gosta bem molinha. Dá para fazer semelhante de molho também, só que ele demora um pouco mais para cozinhar. Porque a minha mãe gosta dela bem macia. Né? Gosta bem macia, acredito. Entendeu? Aí eu vou ensinar o caramelo, eu vou tostar o coco também. Tem o coco aqui, ó. Vou tostar o coco também. Dá aquela tostadinha nele. O caramelo, o tronco em gringo, o caramelo de colensado, que ninguém merece. Que ninguém merece, não. Que ninguém é de ferro, né? O leite condensado também, eu vou colocar. Ela é bem gostosa. Bem completinha, tem a receita aqui, ó. Depois eu vou deixar na descrição também a receita da nossa canjita. Essa receita aqui, ó. Tá? Usei uma coxinha de 500 gramas de canjita, ficou de molho de um dia para o outro. Aí tem duas lá, três condensado. Né? Duas xícaras de açúcar para o caramelo, o coco para tostar uma xícara. E também meia xícara de amendoim triturado. Tá? Aí a nossa pressão está o chadinho, né? Está cozinhando. Aí daqui a pouquinho já vou tirar a pressão, nós vamos finalizar juntos a nossa canjita. o meu vídeo da caixa de bombons ontem, pessoal, ele deu, eu estou dando quase 85 visualizações. Estou muito feliz, né? com água. Estou cozinhando com água. Tá? Ah, faltou colocar o leite. Natan, eu gravei um doce zero açúcar com dois ingredientes. Vai para novembro. Ah, depois eu quero ver, hein, Lúcia? Eu gostei do seu mousse. Com abóbora, se eu não me engano, lembra? Aquele mousse lá me interessou bastante. Xim, maravilhoso. Vou usar leite também. Eu coloquei na descrição. Mas vai leite também, tá? Em torno de uma caixa e meia de leite. Eu vou pegar o leite daqui a pouco. Esqueci que vai o leite também. Vou fazer o leite. Esqueci de colocar no banner. Aliás, dá para me editar ele. Editar, né? Faltou. Pronto. Agora sim. Né? E leite. É quase do leite, né? Essa panela de expressão está aqui. É todo vapor. Né? Vou mostrar para vocês. Olha, viu? Todo vapor trabalhando, ó. Que coisa mais linda. Com a expressão. Ela sai assim, gente, mesmo. Só a válvula, tá? Bem legal. Essa panela de uso aqui em casa praticamente quase todo dia. É a mesma da resenha do canal, gente. Tem a resenha dela. Ela não é muito barata. Tá? Já vou adiantar para vocês. Mas assim. Em questão de robustez, qualidade, beleza. Ela é muito boa. Ela não tem nada a reclamar. O que é possível? Excepcional. O ingrediente surpreendente. Ah, eu estou muito curioso. Você pode saber. Você pode saber. ver esse ingrediente aí. Né? Ó, temos 17 likes já na live. Quero agradecer a todos. Que passaram deixado o seu like. Abençoando essa live aqui, né? Muito obrigado aí. O carinho de todos vocês. Né? Estamos próximos do 6K, pessoal. Vamos ter surpresas no 6K aí. Não vou contar ainda. Vai ser surpresa mesmo, tá? Estou muito feliz aí que estamos batendo mais uma meta do nosso canal em breve. Né? É muito legal quando o canal cresce, né? E nós vemos o resultado, né? Não tem preço. Isso é muito gratificante, né? Que legal saber que o canal vai atingir uma nova meta aí. O canal doce de realidade, né? E isso é maravilhoso, né? Então, estamos quase aí na meta de 6K. Boa pergunta, Kellen. Eu tenho formação, sim, numa área de confeitaria. Técnico de confeitaria. Tá? Eu tenho curso, sim, a formação. Técnico de confeitaria. Eu vendo doces, faço doces. Porém, o meu trabalho fixo mesmo, que não é no YouTube, não, tá? O meu trabalho é registrado fora do YouTube. É em cozinha de restaurante. Eu trabalho em restaurante, tá? E aqui no YouTube, eu ensino o mundo doce, né? Bolos. Se você dá uma olhada no canal, eu tenho um apanhado de confeitaria. Eu tenho mais de 80 sabores de brigadeiro. Aqui no doce de realidade, eu tenho uma playlist exclusiva de brigadeiros, por exemplo, né? E tenho também a parte de bolos. Eu tenho bolos, né? Bolos confeitados. Eu tenho bolos recheados. Recheados, ensino alguns itens de confeitaria. Um apanhado bem gostoso aqui no canal. Vou mostrar pra você, ó. Aqui é o bando do meu canal. Eu tenho os doces que são feitos, né? Faço também as resenhas de caixas de bombom. E o meu canal tem um nicho triplo, tá? Eu tenho um nicho, eu faço receitas de confeitaria. Eu provo sempre as novidades do mercado, né? Nos vídeos, vai ser muito vídeo de novo chocolate, novo biscoito, por exemplo. E também faço resenhas de eletroportáteis de cozinha. Mostro como eles são, como utilizá-los também. Vai tomar um nicho eletrônico. Aí eu tenho no início aqui, tem as minhas playlists. Bom? Ah, eu tenho que fazer o brigadeiro de mentes da Lilian. Olha a Lilian aí, ó. Mês que vem vai ter 81 vídeos. Porque Natal, eu vou fazer o brigadeiro de mentes. Tem que fazer. Pavês, eu não faço aqui no canal. Ainda não fiz. Mas estou pra trazer pra pavês. Vai ter pudim de doce de leite na semana que vem. Vai sair vídeo de pudim de doce de leite. Eu tenho aqui a minha playlist de brigadeiros. Eu tenho a minha playlist de chocolataria. Eu ensino tanto ao vivo e em vídeos. Trabalho com bombons, trufas, chocolates, né? Tem várias coisas gostosas. Tem o meu quadro prova-a-prova, que é o Prova das Novidades do Mercado. Aí eu tenho também os meus doces de faça e venda. Eu ensino ao vivo e algumas lives também. Tem os bolos caseiros também, que eu tenho mais de 28 vídeos de lives e vídeos de bolos caseiros. Nossos shots também do canal. Tem que ter os shots, né? Bolos confeitados também. Tem bolos confeitados também no doce e realidade aqui. Então, dê uma visitada no canal. Tem muita coisa legal, que é... Tem mais de 600 vídeos aqui no meu canal. E lives são agora, atualmente, sempre de segundas e sextas. Acredito que a partir de semana que vem as lives começaram a ser de segundas e quartas. Terei que mudar o dia aí de sexta para quarta-feira. E sexta, talvez, eu encaixe algum video short ou vídeo, tá? Mas não está sempre um centro definido ainda, tá? Não sei se essa semana que vem pode ser que seja de segunda e quarta. Lilian. Minha prima fez um pavê com a bolacha mais zena da Piraquê. Ficou maravilhoso. Nossa, Lilian. Eu estou querendo fazer uma chocotorta, que é tipo um pavê que é de biscoito de chocolate. É uma chocotorta, mas você está na Argentina, né? Ficou até com um creme de doce de leite, com creme X. E ela é decorada com chocolate meio amargo. Dizem que é um doce surpreendente de bom. Olha o que eu quero trazer para o canal. Fazer ela aí para vocês, um vídeo aí bem bacana, bem legal aí, né? E, geralmente, minhas lives são oito horas, tá, Kelly? Eu entrei bem cedo hoje, mas eu deixei avisado na comunidade. Eu sempre deixo avisado quando alguma coisa muda aqui no meu canal, no canal Doce Realidade, né? Aí, de sábado, você vai me encontrar numa live da Rita Bravinho, do canal Doações com Alegrecia. Tem todos os sábados, tem sorteios ao vivo, tá? Deixa eu ver. Eu faço pavê aqui onde eu moro para a pousada de um acujá chocolate. Eu quero fazer novos sabores. Você tem uma pousada, Kelly, aí no Rio de Janeiro? Conta aí para a gente, uma pousada? Que legal. A Kelly tem uma pousada? Eu preciso fazer uns parabéns para o canal mesmo. Foi bom você ter falado. Hoje, semana que vem, eu preciso trazer algum. Eu vou fazer em live, né? Está bem gostoso. Doce é bom, né? Uma coisa bem inventada foi doce. Caramba. Eu sou apaixonado e confeitaria por isso. Não só que eu gosto de fazer, mas que eu também gosto muito. Gosto e gosto, hein? Olha, doce eu gosto. Para vocês, é incrível. Quanto um doce é tão gostoso, né? Tão bom. É doce, igual eu falo, eu brinco que doce é vida, né? Lógico que com moderação, né? Vamos comer. É, eu vou fazer vídeo também em breve, Lilian. Agora está tendo mais sabores da piraquia. Demorou, mas veio. É verdade. Está tendo agora, tem amalhado de chocolate, tem amaltado, tem de coco. Tem wafer. Bem gostoso. Esse biscoito é sensacional. Fora de série, né, Lilian? Eu ainda não fiz vídeo deles, eu vou fazer em breve também. Amanhã vai sair vídeo de biscoito lançamento. Vai sair um novo vídeo de biscoito amanhã aqui no canal Doce Realidade. Tá bom? Olha esse aqui da Receitas Goods, que chegou ao vivo. Seja muitíssimo bem-vindo à Receitas Goods. Muito obrigado aí pela sua participação. Seja muito bem-vinda, né? Hoje estou fazendo canjica. Você gosta de canjica? Consegui dar mais à Receitas Goods. Qual é o seu nome mesmo? Eu esqueci. Obrigado, Receitas Goods. Deus abençoe. A Lilian disse, meu tio gosta de bolacha mais linda dessa marca. É boa, né? Aquela da Massatêmpico, do Short. Se eu mostrar para vocês. Eu não vi nada diferente, não. Eu não gosto, mas é tradicional. Nada que remeter esse ao biscoito passatempo, não. Eu faço pavés para pousada aqui onde eu moro. O Bisconde de Mauá. Ah, que legal essa de Bisconde de Mauá. Que chique. Tem muitas pousadas e doces. É bem aceito por essa cidade turística. Que legal. Boa tarde, Rosely Cruz. Seja muitíssimo bem-vindo à nossa live aqui do Doce Caridade. Eliana, né? Estava esquecendo o seu nome. A Mônica. Mia, tenho preguiça de fazer. Tem que fazer, Mônica? O quê? Você compartilha com a editoria? Essa canjica, ela é uma canjica que ela é de caramelo com coco queimado. Eu vou mostrar o processo de finalização junto com vocês. Se você falar o açúcar, que eu vou fazer o caramelo, né? Vai ter o caramelo também. Bem legal essa daqui, gente. Eu vou mostrar. Muito. Muito gostosa. Muito diferente. Tá? Eu vou ensinar a toscar o coco também. Tá? Vou ensinar a toscar o coco queimado também. Que legal, Nudes. Vai gostar. Muito gostosa para esse tempo. Muito legal mesmo. A Lúcia, a Rosely Cruz. Você põe com a Lúcia do Cotaca. Pode pegar o pote do açúcar. Lilian, a canjica não existe em receita certa ou errada. Tá? Vou explicar para você. Não existe em receita certa ou errada. Você põe aquilo que você gosta. Eu estou colocando um coco, amendoim, caramelo. É uma versão minha. Mas, você pode fazer da maneira que você quiser. Eu não gosto com caramelo. Por exemplo. Ah, Natan, eu não gosto com caramelo, não. Pode fazer sempre? Pode. Ah, Natan, eu não gosto com amendoim. Pode fazer sempre? Pode. Gente, é uma receita básica que eu vou fazer minha. Você pode fazer da maneira que você achar melhor. O que vai diferenciar o seu gosto, o seu paladar, aquilo que você gosta. Gente, a gente faz com leitinho, creme de leite, leite de sábado, pedaços de goiá. Gente, tem de tudo. É o seu gosto. Aí, aqui é uma receita que eu estou fazendo minha. Aí, você faz o que você quiser. Não tem base. A minha mãe, por exemplo, gosta dela só com leite condensado e pronto. Vou colocar uma canela. Eu já vou fazer uma outra versão. É para diferenciar um pouco aqui no YouTube também. Pode falar um negócio muito repetitivo, né? Ela já faz canela, cravo. Exatamente. A Karen de Maslow falou aqui. Coloca leite, coco, leite de coco, creme de leite. Exatamente. A versão que você gostar é a versão que você pode estar fazendo da sua receita também. Isso vai de pessoa para pessoa. Aliás, deixa eu pegar as caixinhas de leite também. Vou pegar a panela, que eu vou passar pela panela, né? Vou usar a panela para fazer o coco filmado daqui a pouco. Eu podia ter um fogão com você, mas eu vou fazer na mesa, porque é mais fácil para a visualização. Podia ir no fogão de trás também, né? Fogão agado mesmo, né? Mas eu vou fazer aqui tudo na mesa, vai ficar bem melhor para vocês. Isso, Keren. Fica muito bom, né? Acho que... Minha irmã... Eita, Línia! Eu apertei o negócio errado aqui de novo. No StreamYard. Sempre com a Línia. Ah, meu Deus! Nossa! Eu apertei aqui errado no StreamYard de novo. Lílian, já vai voltar, minha querida. E foi em cima da sua mensagem. Eu ia fixar você para aparecer na tela. Pausei de novo. Caçamba, meu! Gente! Sandra Reis, minha querida. Tudo bom? Eu fiz uma besteirinha aqui de novo com a Lília. De novo com a Lília. Porque ela acha que eu estou perseguindo ela. Não é, viu, Lília? Meu Deus! Eu apertei aqui no StreamYard. Eu não sabia que tinha. Nossa! Apagou a mensagem da Lília. Deixa eu ver aqui. Não tem. Esperar aqui. 300 segundos. Dá cinco minutos, gente. Brincadeira! Sabia que no StreamYard também fazia isso. Sandra Reis. Muito obrigado, minha querida. Olha, eu não estou conseguindo. Gente, que negócio estranho. Aí! Sandra Reis. De quase de novo com a Sandra. Meu Deus! Que negócio ruim! A Sorrica está mandando beijos para a Mônica, né? Mônica Exoide. Então, Kelly, de Másio. É a Lília e X. E de novo a Lília. Nossa! Espera cinco minutos. Pior que não dá para tirar. Eu estou... Fica pausado cinco minutos e não dá para tirar. Eu estou... Eu cliquei aqui, ó. Ah, esse negócio de YouTube é complicado. De dar opção, né? Não é? 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 Paçoca, amo, canjica, amendoim. É bom também. Exatamente. O que é, Lília? Espera cinco minutos agora. Passou quantos minutos? Ah, meu Deus. Eu fico desesperado. Nossa, essas coisas. Nossa. O pessoal que me conhece, se conhece, vocês sabem. Nossa. Sempre ali, Lília, que coisa, meu. Ai, meu Deus. Esperar agora. Boa tarde, meu querido PL Consultorinha. Já é muito bem-vindo. Tem que ser bem delicado aqui com o dedo, ó. Mas eu não estou seguindo. É, Kelly, de novo. Eita, mas... Bem-vindo, meu querido amigo PL Consultorinha. Muito obrigado pela sua presença. Paulo Henrique, né? Lá de Tatuí. São o interior paulista, né? Para o mundo. Você gosta de canjica, PL Consultorinha? Está cozinhando aqui, ó. Na parada de pressão, uma canjica. Você gosta? Essa canjica é uma... Ah, maravilha. Você recebeu muito fiel. Muito obrigado. Sua presença e participação aqui na live do canal Doce Realidade. Hoje eu tenho cinco horas mais cedo para a missão. É, hoje é uma canjica de caramelo com coco queimado amendoim. Top. Ah, tá... Não, sim, Sandra Reis. Mas sabe por quê? É chato, eu não gosto. Nossa. É horrível. E de novo a Lilian, né, Sandra? Brincadeira. Ai, meu Deus. Ela acha que eu estou contra ela. Ô, meu Deus. Não, mas eu fico em paz. Né? Parece que a pressão está fazendo muito barulho, gente. Nossa, eu acho que faz tempo que eu faço um doce, assim, de fogão, né? Doce de panela, né? Você sempre vem muito de sextas-feiras a fazer bolo confeitado. Eu pausei a Lilian cinco minutos sem querer para a gostaria. Você acredita? De novo. Ah, não está dando, não, né? Ela é um barulho baixinho, né? Ai, que bom, gente. Olha, está saindo pressão, ó. Olha lá. Vocês vão me transfrutando. Que bom. Graças a Deus, né? Para esperar a expressão. O quê? O quê, Sandra? As risadinhas de cacacá. Nossa, Sandra rir. Não dá para ouvir? Que bom. Ele nem entendeu o final. É, Sandra? Eita. Sandra, você gosta de canjica? Já fez canjica alguma vez? Não. Não. Não, essa canjica é consumo. Muitos doces no canal eu vendo, tá? Eu tenho até uma playlist que eu ensino doces de facimenda. Eu vou mostrar um pouco, né? De embalagens que eu uso. É que hoje eu estou sem doce, né? Como ainda está mais devagar essa semana. Então, eu estou mais sossegado. Aí, para não ficar, eu faço brigadeiro nas caixinhas, mousse, nas embalagens, ó. Faço doces bem legais. Muitíssimo, boa tarde, Célia Machado da Silva. Seja muito bem-vindo à nossa live aqui do canal Doce da Lidade. Muito obrigado aí pela sua presença, carinho e participação. Obrigado aí pela... Né? Mas, Kellen, eu convido você para conhecer a playlist de brigadeiros. Porque cada brigadeiro é mais top do que o outro. Só do caldinho da canjica? Você não gosta de comer tão grão, no caso, né? Você gosta de comer só a parte do caldo? O creme, no caso, também. O moço fica mais encortado, né? Maravilhoso. Célia Machado. Vocês de qual cidade, minha querida? Dizem para a gente. Estou aproveitando a Kellen. É, dê uma olhada. Os brigadeiros são maravilhosos. Muito mesmo. É um playlist... Eu vou fazer... Eu vou ver se eu vou fazer... Eu fiz no Dia das Crianças, quarta-feira, teve a live quarta, né? Eu ensinei brigadeiros coloridos. Bem legal. Aí vai ter... Eu quero ver se eu faço a semana do brigadeiro de volta. Que agora eu posso fazer uma semana de brigadeiro, né? Ó, a Lúcia aí falando, ó. No meu canal tem um estrogonofe feito com milho de canjica e ficou uma delícia. Que legal, olha, gente. A Lúcia tem uma sugestão bem legal aí, ó. Estrogonofe, né? Feito com milho de canjica. Ficou uma delícia. Olha que legal. Ah, que bom, receitas mudas. Eu fico feliz. Já fez alguma? Faço, Kelly. Faço. Tenho brigadeiro gourmet de morango. Tenho brigadeiro belga. Eu já fiz leite ninho com Nutella. Limão siciliano. De chocolate laca, chocolate meio amargo. De milho verde. Céu azul. Tem de tudo. Sonho de valsa teve esses dias ao vídeo. Brigadeiro de sonho de valsa. De alpino. Já fiz de maracujá. De morango. De abacaxi com coco. Muitos sabores de brigadeiros e gourmet também, tá? Já, eu gosto de suas receitas porque são bem explicadas. Que legal. Muito obrigado. Aqui da Eliane, da Receitas Good. Muito obrigado. Os amigos são ricamente sua vida. Fico muito feliz aí que você faz as receitas, né? Tá rumo a 4K, né? Legal, Eliana. Muito feliz. Ah, já fez da Lúcia também. Que legal. Obrigado, Kelly. Fico feliz de estar gostando do canal. Sandra Reis, eu fiz. Eu não tava na live, não. Teve. E teve. Domingo. Eu mudei a live da sexta pra domingo. Eu fiz o bolo do tubo rosa. Teve, sim. Uma homenagem, sim. Eu fiz. Domingo. Acho que você não pôde vir, eu acho. Foi domingo. Oi, Olho Crochê. Seja bem-vinda, minha querida. A nossa live, Olho Crochê. Fiz um bolo. Tem lá no canal. Eu não te mandei, não? Deixa eu ver aqui. Acho que eu não mandei pra você. Nossa, eu não te mandei, não. Meu Deus. Eu fiz. Te mandei até a foto, tá, Sandra? Não, mas tem no canal. Foi domingo. Essa live do bolo do tubo rosa. Que não tive live sexta, né? Eu mudei o dia. É, eu fiz um bolo em homenagem ao tubo rosa, sim. Expliquei a história no comecinho da live. Meio atrapalhado, mas não expliquei. Teve. Teve, sim. Olha, o Crochê da Flávia com a Lúcia. Olha, gente, já tem um canal que ela trabalha com o Crochê. E ela é especializada em brincos de Crochê. Faz um trabalho maravilhoso. Todas as lives ficam no canal salva. Todas, tá, Kellen? Kellen de Márcio. Todas as lives ficam salvas. Nenhuma é de milho. Exatamente, pele consultoria. Quem indica é de milho. Tá? Eu vou tirar a pressão da panela e ver se ela cozinhou o suficiente em 40 minutos. Se eu ver que precisar colocar mais um pouquinho, eu coloco no fogão a gás. E eu venho pra etapa de fazer o caramelo com vocês. Pra não atrapalhar a live e o tempo. Bom? Aliás, acho que eu vou fazer isso, né? Deixa o tempo terminar aqui. Se eu ver que, por isso, eu jogo lá no fogão a gás. Aí eu venho fazendo na panela a parte do doce, do caramelo, com o calor de condensado, o leite. O coco. Vou tostar o coco com vocês também. Aliás, tem que pegar uma frigideira também. Que eu tenho que pegar pra tostar o coco, né? Pegar uma frigideira também pra tostar o coco. Bom? Ah, a Lúcia falando com o Paulo. Faltou a interrogação, Paulo. Ela já foi professora de português, hein, gente? A Lúcia me contaram que ela é uma excelente professora. Nossa, que doce realidade. Aliás, a Lúcia, tô carinho muito grande pela Lúcia, quem não sabe, né? Ela é a Lília que não voltou pro chat, entendeu? Ela e a Lília são as pessoas que eu mais tenho, assim, um apreço, um carinho grande, né? Ela é a Lília. Que elas estão comigo desde o começo. São minhas moderadoras, né? Elas estão aqui já faz comigo quatro anos, quase, né, Lúcia? E a Lúcia, gente, ela vinha no meu canal, ela não tinha canal do YouTube. Ela foi incentivada, encorajada aí a abrir o próprio canal do YouTube. E hoje ela faz um trabalho... Sim, eu vou colocar aqui. Vai dar sim. Eu vou mostrar tudo. Aqui, ô Kellen, eu mostro tudo. Nada vocês ficam sem ver. Com certeza. Vou terminar aqui o tempo da canjica. Eu já vou ver se sai... Vou tirar pressão ali na pia. Isso, quase quatro anos, né, Lúcia? O seu canal tem quantos anos? Dois? Dois anos de canal Lúcia no Kotaka? Vou sim. Vou já. Tira aqui a pressão. Já, eu vou tirar a pressão dela. Porque ela faz um pouquinho de bagunça, a canjica, quando vai tirar a pressão. É, não sei se, na verdade, não foi eu, 100%. Teve vários incentivos de várias pessoas. A história da Lúcia no Kotaka é assim. Ela ia, ela fazia as visitas, né? Em outros canais, ela ia presencialmente cozinhar. Ela fazia o vídeo, levava o mimo, presente, fazia receita. Ela foi em canais grandes, já. Ela conhece o Chico Abelha, que ele tem um milhão e meio de inscritos. A dona Alexandrina, que tem 80 mil quase. E ela tem outros canais que ela já visitou, já fez receita, já mandou vídeo no meu canal. Tem uma receita dela no meu canal, que é o pudim chuchu. Maravilhoso. Ainda não fiz ele, ainda, até hoje. Porque eu estou devendo fazer isso de, ó. Já faz tempo. A Lúcia, ela arrasa. O trabalho dela, assim, é impecável. E hoje ela se especializou bastante em cozinha saudável e cozinha vegana. Ela ama fazer, né? Cuca, eu não faço, Kellen. Eu preciso trazer para o canal ainda. Eu vou olhar ali a canjinha rapidinho e já volto. Eu vou ver aqui se ela está no ponto, tá, gente? Se você quiser colocar mais, eu coloco. Ó, ela precisa de mais um tempinho, tá, gente? Eu vou colocar aqui no meu fogão a gás, tá? Aí eu consigo colocar as etapas para vocês, tá? Estou colocando aqui no meu fogão a gás. Tá? Vou colocar ela mais um pouquinho. Então, vamos marcar mais uns 15 minutinhos? Para ela ficar bem macia. Tá bom? Eu gosto... Aqui minha mãe gosta de molinha. Às vezes a canjica está um pouco dura mesmo, gente. Mas aí a gente vai fazer na etapa do coco queimado e pronto isso. Tá? E eu motivo muito mesmo. Outra pessoa que eu motivo muito, quem foi que eu falei que tinha que ter canal? A Gleice Mônica. Só a Gleice Mônica parou, né? Vou conversar com a Gleice Mônica. Ela sumiu. Bom, vamos para o nosso coco tostado. Uma frigideira, gente, normal. Sim, está. Nada assim muito extraordinário. Você vai pegar a frigideira. Tá? E nós vamos tostar o nosso coco, tá? Que está no fogão e a minha frigideira. Nós vamos tostar o nosso coco. Tá? Vou colocar uma xícara de coco apenas, porque eu acho que é o suficiente. Não precisa ser muito. Mas vai de você. Você pode usar o coco, o mundo adoçado, desgradado. O coco da sua preferência. E tostar ele é muito simples. Não tem que ter nada especial. Apenas uma frigideira e o coco e mexendo até ele ficar bem moreninho. Tá? Nada assim que seja difícil, né? Aí como funciona? Eu preciso explicar para vocês. Eu vou ligar o fogão. Tá? Aqui, de novo. Fogo bem forte. Vai esquentar a frigideira ou a panela. O que tiver mais fácil para vocês. Tá? Eu liguei aqui. A Grace está fazendo faculdade. Ah, é verdade, Lúcia. Eu estou com a cabeça voada. A Grace está fazendo faculdade, gente. De gastronomia. A Grace, ela é uma pessoa maravilhosa. Ó, já coloquei aqui a nossa frigideira mais 15 minutinhos. Então, eu tenho tempo de eu fazer os processos aqui. Então, eu vou colocar uma xícara de coco, tá? Ó, bem caprichadinho aqui, ó. Uma xícara de coco. E vou tostar esse coco. Dá um pouquinho mais. Vamos colocar um shoring, vai. Eu vou tostar esse coco. Vou fazer um coco queimado. Bom? Coco queimado bem caprichado. Tá? É simplesmente a frigideira e o fogão. Qualquer dúvida Estiverem Estou à disposição Estou à disposição Para responder, tá? Aqui, gente, só ir mexendo, ó. Você vai mexendo. Aí, você não... Por que tem que mexer? Se você não mexe, ele queima mais de um lado Do que o outro. Esse aqui, ele é seco, sem açúcar. Tá, ô, Gudes? Esse aqui é seco, sem açúcar. Bom? Tá? Ele não é fresco. É desidratado, tá, ô, Kellen? Ele é desidratado. Ó, gente, já é tostando, ó. Tá? Aí, você vai sempre mexendo. Tem que mexer. Tá? Para ele não queimar só de um lado. Então, é super importante você mexer O coco queimado. Tá? Tá? Ó, gente. Vai colocando. Postando um pouco. Vai até ficar bem marronzinho. Esse processo, ele é importante por quê? Você tem que tomar bastante cuidado Para que não venha Queimar mais de um lado e menos do outro. Então, vai mexendo, ó. Tá? Ó, vai tostando, tá vendo? Vai mexendo, ó. Sempre com uma espátula. Eu gosto de fazer o coco queimado Porque eu acho que dá um gostinho especial. Aí, você pode colocar o coco branco também. Nada impede. Tá? Não. Eu faço de uma forma mais tradicional também. Essa forma aqui, eu não faço sempre, não. É que essa forma aqui, eu tô fazendo Pra diferenciar um pouco. Eu faço raramente a canjica... Eu chamo de canjica marronzinha, né? Queimadinha, eu faço poucas vezes. Ó, gente. Tô tostando o nosso corpo, ó. Tá? Tá ficando bem marronzinho. Tá? Toma cuidado que ele pode queimar, tá? Então, você tem que ir mexendo, ó. Sempre mexendo, ó. Ele, ó. Você pode ver que ele tá ficando marronzinho. Lógico, Lilian. Lilian do céu, desculpa. De novo, esbarrei. Aqui, ó. Eu tenho que clicar do ladinho da sua foto. Eu cliquei no negocinho que pausa. Que no streaming a gente tem também do YouTube. Você é de casa. Ó, gente. O corpo... Já vou desligar. Ó, ele já tostou. Tá bom? Legal, você viu? Aí você tem que tomar cuidado pra ele não queimar, ó. Já vou tirar ele, ó. Tá? Senão ele queima muito. Ó. Tá? Ele chega com o próprio calor. Aqueles de pacotinho também dá certo, tá? Aqueles bem fininhos. Nossa, Lilian. Pelo amor de Deus. Foi um acidente. Não leva a sério. Misericórdia. Ai, gente. Você sabe que eu não sou assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó. Eu já vou colocar numa tigelinha separada, tá bom? Ai, gente. Ó, Lilian. Ó, o coco tostadinho maravilhoso. Vou deixar separadinho aqui, ó. É como todo mundo já sabe, ó. Bem se já tá separado aqui. Tá? Esse aqui vai pra canja? Nossa, Lilian. Já aconteceu com outras pessoas também. Pra que eu iria te bloquear ou... Ou... É... Tipo, ocultar se... Dê sentido. Eu não faço isso pra ninguém. A maior pessoa que me ajuda e dá você... Jamais. Misericórdia. Você é da família. Você é de casa. Você é quase dono no canal. Tô quase te dando dociaridade. Pra você. De presente. Ó, Lilian. Você é tomar conta do canal. Gente, agora aqui é a panela. Tá dando pra ver? Acho que dá pra ver, né? Aqui eu vou fazer o caramelo agora. Tá? O caramelo, gente. Muito show de bola também. A gente vai fazer com duas xícaras de açúcar, tá? Ó. Ah, tá. Tem uma fogão que tá ligando, não fez? Vou colocar duas xícaras de açúcar refinado, tá? Na panela. Tá dando pra ver, né, gente? Duas xícaras de açúcar na panela. Tá? Açúcar refinado pode ser açúcar cristal. Ou demerara também. O que for mais conveniente a vocês. A vocês. A gente vai mexer o nosso caramelo, tá? Até atingir o ponto de um caramelo tipo de pudim mesmo. Tá? 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 Pode ser açúcar mascavo também, ô... Fecha, por favor. Pode ser açúcar mascavo também, ô, Kellen. Tá? Fica muito bom. Bom? Pode ser açúcar mascavo também. Ó, aqui o nosso açúcar tá aqui derretendo. Nosso coco. Já mostrei o coco, né, pra vocês, ó. Ele tá tostadinho, ó, que maravilha. Tá separado aqui do ladinho, tá? E aqui eu tenho duas xícaras de açúcar. Tá? Açúcar refinado. Então essa canjica, ela tá cozinhando ali, tem mais de nove minutinhos, vou deixar ela cozinhar pra ficar macia. Aí aqui eu vou colocar do leite condensado, tá? Duas latinhas. Vou colocar um litro de leite e vou colocar também o amendoim. Deixa eu pegar o amendoim que eu esqueci. Ele é turado. O amendoim é só pra dar um toque, é um pouquinho. O amendoim é só um pouquinho, né? Nosso açúcar vai derretendo. Se fizer com uma lata só, fica ótimo também, até. Pode ser com uma lata também. Vocês querem que eu coloque só uma latinha? Eu acho que tá bom uma lata, né? Então eu vou tirar uma lata, né? A descrição eu mudo. Pode ser que fique muito doce, né? Aí não é bom. Ó, gente. Tô aqui derretendo o nosso caramelo, tá? Uma latinha também, né? Ó, tá derretendo aqui o açúcar, tá? Esse aqui não tem problema mexer, porque ele vai... Ele não precisa... Como que eu posso explicar? Ele não tem necessidade, né? Se ele pelotar, depois ele vai dissolver no leite mesmo. Agora pra calda de pudim, você não mexe. Pega um pouquinho de água diferente, tá? Aí muda. Deixa eu mexer no nosso açúcar, ó. Uma receita bem gostosa hoje, né, gente? Tô gostando dessa receita de hoje. É, eu acho que como ela tem muito açúcar, eu concordei com aquela. Em duas latas, que eu sou formiga, né? Uma lata é mais suficiente. Tá bom? Ah, Fábio, vou colocar o leite, né? Depois que ela derreteu e virou o caramelo, eu vou colocar o leite. Tá? Aqui, ó. Tá, gente? Peça uma maneira diferenciada de criogica. Você pode estar fazendo da maneira que você quiser. Bom? Ver que for mais prático aí pra vocês, né? Tá? 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 Já derretendo aqui. Daqui a pouco eu vou fazer o processo. Ah, sim. Pode ser também, o Kellen. Mas o açúcar não vai queimar, não, porque eu tô mexendo aqui com bastante cuidado. Mas eu luto obrigado por sua dica. Tá? Tá quase derretido também, ó. Tô mexendo ele bem, ó. Mas nesse caso aqui, não tem problema açucarar um pouco, porque vai cozinhar, né? É mais quando vai maçã do amor, né? Que não pode açucarar. Mas nesse caso aqui, é mais pra dar uma cor também em nossa canjica. Tá quase... Nosso caramelo tá quase o ponto, ó. Rapidinho, né? Derreteu. Fogão aqui é muito bom, gente. Tem resenha no canal desse fogão também, tá? Hum. 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 Eu já fiz brigadeiro de caramelo, Kellen. Eu já fiz brigadeiro de caramelo. Eu coloco o leite condensado ao ponto de enrolar. Tem no canal a receita. Uma delícia. Brigadeiro de caramelo. Agora eu vou colocar o leite, tá? É a hora que você tomar cuidado, que dá uma espirradinha. O leite, né? O leite, né? O leite, né? Vamos deixar de som, né? o nosso caramelo no plate ela cristaliza mas depois desmancha tudo pra deixar ferver aí depois eu coloco esse condensado, eu vou pôr agora não eu digo na teia nesse ponto de calda você vai colocando bem pouquinho de leite aí o açúcar endurece e ele continua molinho ah tá boa dica também, muito obrigado Kelly, muito bom sempre importante as dicas, né gente é verdade, o brilho é feito assim também obrigado, a próxima vez se eu fizer eu faço assim muito bom é muito ótimo isso também né, é legal ter uma pessoa que cozinha pra pousada, eu acho muito legal né, faz doce com as pessoas excepciona, eu acho muito especial, muito magnífico honrado, né ah, eu te contei, como você conheceu o meu canal conta aí pra gente que é lindo que é lindo de melo, né que é do Rio de Janeiro, de Visconde de Mauá, né eu assisti morando, que tinha esse lugar aí da Record tinha essa cidade no Esconde de Mauá eles chamam Mauá, né aqui em São Paulo também tem Mauá aí eu sou vizinho de uma cidade chamada Mauá, aliás eu sou de Ribeirão Pires e Mauá aqui do lado aqui em São Paulo, né já dissolveu praticamente, ó um cheiro maravilhoso gente, vocês não fazem ideia o cheiro que tá isso aqui eu vou colocar numa tigela mesmo, então vou fazer uma foto vou colocar a nossa live até que essa receita é rápida, né gente vocês, um pouquinho sim, eu vi algumas receitas e me inscrevi hoje passando por lá ver que parei esse seu canal ah, que legal muito legal isso, Keren eu fico muito feliz, né e o legal do ao vivo não sei a frente tempo real eu já fiz bolo completo ao vivo já aqui no canal aí foi uma live bem longa mais de quatro horas ao vivo mas eu já fiz um bolo do zero da massa, recheio, montagem, decoração ao vivo aqui no canal Lilian vai mudar um pouco sim depende do gosto, né é no caso aquela dica que eu conheço mais tradicional é só com leite condensado e leite né eu queria que você viesse um dia que eu fizesse bolo, Keren que legal quando eu faço bolo ao vivo bolo é legal quando eu faço bolo ao vivo é bem bacana também o cheiro desse leite caramelado é uma delícia eu gosto com a canjica também gelada viu gente deixa eu gostar mas eu gosto acho que fica maravilhoso também então bolo eu não tenho dia específico não pior que eu não tenho, Keren é muito aleatório ó semana retrasada eu fiz a semana das tortas de confeitaria fiz live todo dia segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu fiz live de confeitaria daí vira um doce de canjica que eu fiz ali ela fica um pouquinho mais intensa no sabor Lilian exatamente exatamente bom gente vou colocar a canjica de novo pra tirar a pressão tá agora acho que ela cozinhou bacana ó ó vou tirar a pressão ali da canjica eu vou escorrer ela vou colocar aqui já o coco queimado tá colocando o coco queimadinho nosso coco queimado tá então tá o nosso leite caramelo boa tarde aqui da Elisabetta Silva minha vizinha ela é de Mauá Mauá de São Paulo tá que vocês não confundam né ó o nosso leite nosso corpo tá aqui na panela tá ficou queimado eu vou colocar é Ketlin tá escrito Kellen 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 Demasio Kellen Demasio é italiano não sei ah falta o amendoim gente eu vou triturar o amendoim também descendo o amendoim nossa vou triturar o amendoim aqui tá gente ó eu vou triturar no meu processadorzinho manual tá o amendoim esqueci ó gente triturar o amendoim tá também pra colocar o amendoim gente é olho tá tem uma medida muito certa não a canjica tá bem molinha eu vou escorrer ela aqui tá gente eu escorri o nosso leite tá fervendo eu vou colocar a nossa canjica ó virei aqui a panela tá encheu olha só gente encheu nossa panela deixa ela fervendo tá falta o leite condensado ainda nossa encheu bem a panela acho que eu vou ter que passar pra panela de pressão que é mais alta e eu vou pôr o leite condensado né depois eu vou passar pra panela de pressão meu marido Alexandre está ouvindo a live que legal um abraço pro Alexandre esposo da Kelly obrigado Alexandre vou colocar na panela de pressão tá gente que é mais alta senão ela não vai caber eu achei que ia caber nessa panela mas não coube ó gente agora sim a panela de pressão é mais funda né ficou molinho já ali ô Lúcia ficou molinho isso ó gente agora eu vou colocar o leite condensado eu vou deixar ela apurar um pouquinho tá vou deixar ela apurar um pouquinho uns 10 minutinhos é mais que o suficiente pra que ela venha apurar tá bom vou colocar o leite condensado aqui uma latinha só tá gente não colocar muito não porque já é bem doce né uma latinha tá bom é é a gente coloquei o leite condensado gente tá um cheiro vocês não fazem ideia tá um cheiro tá um cheiro tá um cheiro Ó, gente, aqui vai fervendo Nossa canjica, tá? Elizabeth É a recepção da Elizabeth já, né, gente? Com molhinho, nosso milho, colocar o amendoim também, gente Pra esquecer Ó, gente, o amendoim, tá? O amendoim também Tá bem completa a nossa canjica hoje, né? Tá uma sobremesa Depois que ela gela, ela fica cremosa Ela pode comer como sobremesa Ela pode ser consumida quente Ou Oxe, o amendoim dá um tchan também Tá live, hein? Tá live Tá vendo, não? Meu irmão fala isso quando você é live Tá um cheiro, um sabor isso aqui Tô raspando aqui a lata do leite convençado Que ele tá ouro de caro, né? Olha, gente, eu colocaria outra lata Mas Não vou pôr, não Né? Eu colocaria outra Vamos deixar apurar uns 10 minutinhos, tá? Eu vou conversando no chat com vocês Um... É, deixa eu ver É, deixa eu ver Pode ir mexendo. Praticamente ela tá pronta, gente. Dá pra vender potinhos também. Sim, Karen. Com certeza. Né? Dá sim. Vou deixar ela apurando aqui. Aí eu converso com vocês um pouco. Vocês podem ficar só, né? Deixa eu baixar aqui o tripé. Então, vamos lá. Aqui. Volta a aparecer. Vamos deixar ela apurando, né? Aqui um pouquinho, vai ficar bem saborosa. Aí depois eu vou passar pra uma tigela no recipiente, vai ficar bem bonito pra vocês. E tá pronto. Simples. Vou deixar na descrição todos os ingredientes que eu usei. Tá? Pra fazer essa canjinha. Ela tá dando uma engrossadinha. Vou deixar ela engrossar um pouco, né? Encorpar, que ela fica mais bonita. Tá vendo? Deixa eu encorpar um pouquinho aqui. Vou botar em corpa. São 6h20, né? A live eu acho que é rapidinho, né, gente? Eu fiz mais cedo, né? Geralmente o meu horário de entrar, que eles sabem, são 8h, tá? Então, esse que não é receita de vender, é consumo aqui de casa, tá? Aí você sabe que quando eu faço forma de vender, a gente usa o outro, tem que usar, né? O Zutoka, todos os cuidados, todo mundo já sabe, né? Dá pra fazer arroz doce dessa forma? Dá também. Eu só acho que o arroz doce já não é legal colocar o pouco, que é lindo. Aí vai de você. Ó, canal Somo Kotaka, não achei o vídeo de como te cascar a abóbora. Hoje, pessoal, passando para desejar uma ótima noite, não estou conseguindo participar das lives por motivos pessoais. Mas assim que possível, retorno. Natan, beijo a todos. Obrigado, Gleice e Mônica. Deus abençoe ricamente a sua vida. Quero te agradecer aí pela sua participação, pela presença. Obrigado por deixar o seu like. E Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá bom? Ó, a Lúcia vai mandar o link. É isso aí, Lúcia. A Lúcia tem muitos vídeos bons, gente. Olha. Eu conheço a Lúcia há muito tempo. Ela é uma pessoa excepcional. Não sei, pessoal. Gostei. Depois te conto como ficou. Você tá fazendo aí, Gleice? 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 Tá fazendo, Gleice? Aliás, eu vou provar aqui como ficou o caldo, gente. Né? Eu nem provei. Eu gosto. Eu gosto bem docinho, né, gente? Quem me conhece, né? Eu sou formiga. É. Eu colocaria outro leite de corençal. Aí a pessoa fala, nossa, mas gosta de coisa doce, hein? Ah, eu gosto. Essa canjiga de coco queimado, com amendoim. Pouco com banho. Você pode? O filho é um gambão, uma coisa. Pouco aqui. Pouco aqui. Pouco com o caldo dela. Pê se ficou bom. Caramel é um amendoim. Pouco? 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 Duas? A minha mãe quer colocar duas. É duas? É muito doce. Muito diabetes. Diabetes. Menina do céu. Ela quer colocar outra lata. Vamos colocar outra lata, então. Nossa, canjiga. Olha aí, gente. Estou orgulhando. Ah, no meu trabalho já fizeram já, Altele. Lá no meu trabalho já fizeram. O leite... O arroz doce é assim já. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso o arroz doce. O arroz doce fica melhor que o meu dica. Na minha opinião, né? Colocar mais no leite condensado, tá? Pedidos de mãe. Minha mãe gosta de coisas muito doces, meu Deus. Então, né? Minha mãe gosta, Karen. Não tem jeito, não. Na receita eu coloco duas, mas não pôr duas, então. Eu pôr só uma, mas... Ela provou aqui do meu lado, do meu lado? Ela não gosta de aparecer, não, viu, gente? Ela quer outra. Vamos colocar outra lata, né? Fica bem doce mesmo. Mas acho que não fica tanto, não. Quando eu era criança, eu ia fazer muito isso aqui. Muito. Tangei você. Formiga mesmo. Mas que eu, meu Deus... Eu falo, gente, doce é bom, mas tem que ter equilíbrio, né? O povo gosta de doce. Essa canja de cabeça é pra muita gente, gente. Uma canja de cabeça é pra você dividir por umas 20 pessoas, viu? Mesmo sendo apenas um pacotinho. Dá tranquilo aí. Por umas 20 pessoas. De como... 3 mila regularly. 3. 3 mila, metá. 3 mila. 3 mila a metá. 3 mila. 2 mila. 3 mila. 3 mila. 3 mila. Obrigado. 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 Voltei, gente. Então, essa aqui eu não vou colocar cravo e canela. Aí a canela vai colocar... Tô aqui, tô aqui, gente. Tô aqui, Lilian. Eu não vou colocar cravo e canela, né, mas não precisa, né? A canela põe na hora que vai comer. Então, na hora que eu vou consumir, a canela vai colocar. Ah, Kellen. E o cravo também. Tô queimado. Amendoim, ó. Essa aqui é dorelhinha, ó. É aqui, caramelo. Essa aqui é a samã. Leite condensado, tô pagando oito e uns quebrados. Oito e oitenta. Pé, por setorinha, oito e oitenta. No atacadista. Tá feia a coisa. Minha mãe passando por trás da câmera. Não quer aparecer. Vai ficar passando. Ó, gente. Essa aqui é a coisa mais linda. Eu esquento o leite, coloco o cano. Cravo, saboriza e fica uma delícia. Aí você coloca cravo. É cravo. Quer bom? Não, não. É que essa aqui já não vai comer a dança. Eu vou fazer com cravo também, ô, Kellen. Foi boa a sua dica. Tá bem, tá bruxando, né? Vou ver as portas aqui. Essa aqui ficou bem ganchada? Essa aqui, você quer comer um pouquinho? Vamos lá? Pega um humilho. Depois tá bom. Eu deixei que cozinhar quase uma hora. Tá bom? Olha, vem pegar um. Quase desmochando na boca. Molinho. Tá molinho? Tá molinho? Tá molinho, sim. Aumentou tudo, PN. Verdade, PN Costoria. Bem caro, né? A gente, tô deixando dar uma apuradinha. Kellen, você deixa apurar? Vamos deixar mais um minutinho? Eu vou aparecer pra vocês. Meu negócio dela é bem apurado. Meu negócio também deixa apurando. Que ela acha que deixa mais corpado. Eu também gosto. Ela fica aqui apurando e nós vamos conversando. Mas hoje eu fiz uma receita bem simples até, né? Se eu pensar bem, porque é rápida. Né? Se gasta, mas uma hora e pouquinho eu gastei, né? Mas quando é bolo é mais trabalhoso. Quando eu faço bolo ao vivo, bolo é muita etapa, né? Aí tem vídeos também de receitas de bolo aqui. Onde eu faço, né? Aliás, Kellen, eu queria te convidar. Mas pesquisa no YouTube. Sabe pra ficar cremosa? Põe uma colher de manteiga. Colher de manteiga. Delícia fica. É mesmo? Muito bom. Bom saber essas dicas. Então, eu queria te convidar, Kellen. Então, o canal que eu acompanho chama Doações com Alegria e Cia. É o canal da Rita Bravinho. Ela é lá dos Estados Unidos, né? Ela faz sorteios todos os sábados ao vivo, né? Você clica lá depois no canal, vai conhecer. É muito legal. É um canal maravilhoso. Que ela... Todo sábado eu tô lá no chat. Ouço umas vezes também. Eu já ganhei lá, aliás. Eu ganhei sábado retrasado. Pix. Né? E sei e ganha mesmo, gente. Os prêmios ganham. É maravilhoso. Então, você pode... Se você quiser conhecer, você vai gostar do canal. Uma amiga tava aqui no início, só que o que aconteceu? Ela tá trabalhando, né? Então, lá tem fuso horário de duas horas a menos. Mas é uma pessoa espetacular. Rita Bravinho, ó. É incrível. Doações com Alegria e Cia. O nome, tá? Recebi que eu vou estar lá no chat. É muito legal o canal dela. Também. Tá fervendo, fervendo, fervendo. Imagina, Kellen. Eu já sorteei lá. Aliás, eu sorteei já três vezes lá. Eu doei uma batedeira planetária da Arno. Olha, tem um link. A Lilia colocou. Da Rita. Esse é o link da Rita. Aí, se você conhecer um dia... Tá bom? Vou fixar. No topo. No topo. No topo. No topo. No topo. O que eu sei? Tá? O canal da Rita Bravinho. O canal é maravilhoso. Eu sou, assim, fã. Gosto muito de participar. Lá, né? Eu convido as pessoas. Porque esse é o sinto da família. O canal é maravilhoso. Conheci muita gente aqui. Boa parte do pessoal que frequenta a minha live aqui. Frequenta lá também. Tem muita gente legal. O Luiz Sampaio. Tem a... As Asadas Silva Cochê. Que é incrível. Tem a Sandra Reis também. Maravilhosa. Faz bordados finos. A Lúcia já ganhou também. Né? Eu sou tia uma proletária no mês das mães. Em maio. Quem ganhou foi a Cláudia de Oliveira Marques. Uma proletária da Arno. Eu sou tia. Sou tia também... Pots também. Né? Oxe, Lilian. Misericórdia. Como assim? Nada a ver. Oxe. Eu fixei sua mensagem, mulher. Não fez assim, não. Misericórdia. Fixei no topo. Pra quem quiser, você vai ficar na rita. Né? Pena que ela não pode estar aqui na live agora, né? Ela mesmo. Você não tem ainda, Kelly? É muito bom. Eu sorteei uma quando eu bati a meta. Não lembro. Não, não foi meta, não. Foi no mês-dia das mães. Eu sorteei uma da Arno. Fiz a doação lá e sorteei. Eu vou ver se no 6K, quando eu bati a meta, 6K. Faca elétrica. A Lúcia ganhou. E ganhou também o Pix, né, Lúcia? Você ganhou o Pix pelo Instagram ou pelo YouTube? A Lúcia ganhou. A Lúcia é muito taca. Eu já ganhei. Eu li lá. É a Lúcia. Eu ganhei. A Lúcia falou com a surpresa. Eu e a Lúcia já ganhamos lá. Ah, tá. Sala. Sala, Lúcia. É tudo de bom. Você vai gostar. É muito legal. Se você for lá, eu vou te excepcionar muito bem. Você vai gostar. Eu tô sempre no chat lá todos os sábados. Amanhã, no caso. Amanhã vai ter... Amanhã é Pix, né? Deixa eu ver. Amanhã é Pix. Dois e cinquenta. Tá? Tem que comentar no vídeo. Tem as regras tudinho. Depois você clica na descrição. Isso. Isso. Tá? É amanhã. E vai ter dia vinte e nove. Dia vinte e nove. Vai ser... Ah, dia vinte e nove também tem bastante preto, tá? Todo sábado tem as dezesseis horas, tá? Todos os sábados as dezesseis horas do canal da Rita. Doces para a igrecia. Isso. Já olhei aqui. Essa Lívia. Cinco mil, Lívia. Meu Deus, eu também. Tá? Receita as duas. Você nunca foi na Rita? Depois vai lá um dia. Vai gostar muito. O canal dele é maravilhoso. É. Tem que estar na live. Isso. A gente tá corpando já, ó. Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho. Isso. Amanhã. Essa canjica pode virar pra cá. Mauá. É mesmo? Visconde de Mauá, né? É a cidade da Keren de Melo. Visconde de Mauá. Tá muito bonita. Começou a ficar bem cremosa. Ela tá encorpando, ó. Muito bacana. Gente, daqui a pouquinho tá encerrando a live. Então, praticamente já tá pronta. Vou colocar uma tigela bonitinha. Preciso achar alguma coisa pra servir. Que fez uma foto bonita, né? Deixa eu ver se eu tenho uma travessa. Você vê bem legal ela. Deixa eu ver aqui. Acho que é uma coisa que fique muito na foto, né? Adivinha que não vai ficar. Eu tenho uma de inox aqui. Que eu acho que vai ficar mais bonita. Vou colocar uma de inox. Vai ficar bem bonita. Que eu tenho aqui. 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 Tô colocando uma de inox pra ficar bem bonita pra fazer a foto, né? E hoje não vai ter a live do Leandro, viu, gente? Tá? Por motivos particulares. Tá bom dele. Tá? Hoje não vai ter a live do Leandro. Infelizmente, né? Mas. Ele está lá com vocês sexta-feira aqui, né? Tá? É 16 horas, Lília. Isso mesmo. Tá? Tô colocando uma sala dele que eu tenho aqui. Tem que informar que vai ficar bonito. Então, só achando uma travessa bonita, assim, né? Tenho elas que são muito rasas ou... Ah, eu posso colocar em potinhos também, né? Eu vou colocar no potinho. Se fosse uma forma de servir também. Não esqueci. Tem uns balls aqui. Balls. Quando você bater seis carros, você só tinha seis piques de mil reais cada. Ô, louco, meu professor, Líder. Se você doar, eu sorteio. Mil reais cada pique, misericórdia. Se você doar, Paulo Henrique, eu sorteio. Aí eu precisava de uma juração, né? De mil é seis piques de mil, né? Seis de cem não dá. Epa, é a história. Tem que fazer uma vaquinha no grupo lá pra dar uma piques. Ai, gente, é muito complicado, né? Dinheiro. Quando é dinheiro. Ai, ai, ai. O bicho pega. Né, gente? Porque o dinheiro tá difícil, viu? Eu peguei essa saladeira aqui. Eu acho que ela tem um formato bonito pra colocar. Eu não achei nada, assim. Como que eu posso explicar, gente? Eu não achei nada, assim, muito bonito, né? Quase no ponto. Tô bonita. Bem cremosa. Eu vou estar encerrando nossa live daqui a pouquinho, tá, gente? Né? Não foi uma coisa dica? Não foi uma coisa dica. Não, eu não tenho, não. Tenho, não. Que vai doar o Paulo Henrique. Ele falou, ele vai fazer. Oxi. Eu não dei ideia. Eu não falei que ele falei nada. Olha vocês. Não me comprometam. Não tem esse dia... Meu Deus, esse dia eu tava lindo hoje. Que bela. Não tem esse dia. Não tem esse dia. Não sei se ela vai querer, mãe. Ela não quer não, Kelly. Agora não. Olha, eu vou colocar ela. Olha, eu vou colocar ela. Olha o que ele falou aí, pele consultoria. Gente, tira o print aí, ó. Não, mas ela não ficou muito doce, não, Kelly. Imagina, o paladar aqui do povo ainda se colocaria até mais. Que é tudo formiga, Kelly. Já vou colocar ela através da já. Vou passar a panela através. Eu passei ela. Eu vou colocar para servir uma tigela nesse também. Vou mostrar para vocês como fica. Vou pegar uma concha. Eu não vou dar, não. Eu não tenho, não, velho. É, velho. Olha só a linha. Vou buscar a sua casa. Vou buscar a sua casa o dinheiro, meu pai. Ó, gente. Eu vou colocar aqui, ó. Nas tigelinhas, tá? Olha que coisa mais bonita. Ai, meu Deus. Eu derrubei. Olha o pele que eu estou fazendo para derrubar. Ei, pele. Preciso derrubar na mesa. Esse pele consultoria gosta, viu? Da farra. Eu vou ter que passar aqui um pano. Ei, meu Deus. Ei, ei. Vou colocar aqui na mesa, né? Nossa. É, sujei a mesa. Vamos lá. Com calma, né? Ó, gente. Que coisa mais bonita. Ó. Nossa, tá muito bonita. Parece um doce de leite, ó. Tentar pegar mais grama, essa aqui, para poder fazer uma foto. Bem bonita, ó. Aqui eu vou fazer a foto da capa. Ficou legal, né, ó, Kevin? Ficou bonita. Ah, é opcional, gente. Pode colocar a canela em cima. Obrigado, Kevin. Deus abençoe. Isso, obrigado por você estar chegando aí no meu canal. Beijo de canela também, se você colocar, né? Um amendoim triturado para decorar em cima também. Você pode colocar um amendoim triturado para decorar em cima. Um pouquinho de amendoim, ó. Um pouquinho mais de amendoim. Um pouquinho mais de amendoim. Uma fara fina, amendoim. Pode decorar, ó. Com amendoim em cima. Ó. Bem bonita, ó. Já tem amendoim também nela, né? Mas aí para decorar, ó. Ixi, prometeu, meu... Ixi, prometeu, Paulo. Agora... É, mas ele está longe de cinco mil, né? Então ele tem tempo, né? De juntar, né? O dinheiro. Eu não. Seis mil, estou perto. Falta cento e poucos para seis mil. Eu? Olha, gente. Ficou muito bonito. Aí, ó. Eu coloquei... Eu vou fazer uma foto depois, tá? Aí eu vou estar encerrando a nossa live, gente. Estou muito feliz com essa live. Gostei da receita. Nossa, ficou muito bonito. Né? Essa receita, ela é boa para o inverno, né? Dia de friozinho, dia de... Top. Top. Só tenho a dizer isso. Top das galáxias. Ficou muito bonita nessa receita. Cremosidade da canjica. Tudo muito bonito. Tudo muito elegante, né? Então eu quero agradecer a todos que participaram dessa live. Deixaram o joinha. Ficaram comigo ao vivo aí. Quase duas horas. É mesmo, né? É uma tortura, né? Psicológica. Verdade. Ah, mas, gente, quando vocês puderem, façam. Tá? Façam. Vou deixar na descrição tudo bonitinho. A receita, ó. Para vocês. Eu não vou comer a cara de vocês ao vivo hoje, não. Tá? Obrigado, Kellen. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Línia. Obrigado, Paulo Henrique. Obrigado a todos que fizeram parte aí dessa live. Quero agradecer o carinho de vocês que participaram, que estiveram juntos comigo. Né? Arthur, ano aí, duas horas de live, quase. Mas foi gratificante. Uma bênção. Né? Sempre quero agradecer a todos que participaram. Foi uma grande honra. A Kellenjiga ficou muito bonita. Um doce diferente, né? Eu gosto dela na geladeira no dia seguinte, gente. Eu acho maravilhoso. Né? Obrigado, Lílian. Obrigado a todos que participaram do chat. Quero agradecer o carinho de vocês. Né? Né? Estou muito feliz, espero a parte de todos, né? E a live agora é segunda-feira, tá, gente? Segunda-feira às 8 horas, estamos juntos, tá? Não sei que vai ser segunda ainda, né? Sempre decidido quase que em cima da hora, mas... Talvez eu deixe alguma enquete lá na comunidade. Não sei. Eu vou ver direitinho. E vou estar encerrando a nossa live. Doce de realidade aí. Uma honra pra mim. Sei que vocês estão aí fazendo parte... Dessa linda família. Família doce aí. Família abençoada. Fique com Deus, gente. Até a próxima e tchau. Obrigado.